Concluímos o nosso mini projeto de número 6, respondemos todas as perguntas de negócio mostrei pra você como funciona pelo menos em nível de introdução o recurso de Time Intelligence que pode ser muito útil quando tiver que fazer algum tipo de análise ao longo do tempo, expliquei um pouco mais pra vocês sobre o funcionamento da narrativa inteligente, que já tínhamos usado em capítulos anteriores expliquei também um pouco mais sobre como você usa e formata a segmentação, e agora você tem ainda mais material ainda mais conhecimento sobre o funcionamento dessa incrível ferramenta que é o Power BI e olha que aqui no curso nós estamos em nível introdutório nível muito básico mesmo Power BI permite fazer muito mais do que tudo isso que eu estou mostrando aqui pra você, e se quiser aprender claro, temos vários cursos aqui na DSA. Eu vou concluir o projeto mas você não precisa concluir você pode continuar trabalhando neste projeto não é? Você pode buscar dados por exemplo, de outras empresas você pode buscar variáveis complementares e colocar aqui na tabela então, por exemplo considerando aqui os dados dados da IBM tente buscar alguma variável de algo que tenha acontecido nesses dias ao longo desses meses por exemplo, você tem pra cada dia por exemplo, ok? pra cada dia você sabe qual foi o número de produtos vendidos tem essa informação no site da IBM você consegue obter essa informação de maneira pública claro, não é? com datasets públicos você pode complementar esse dataset com mais variáveis e aí você pode expandir ainda mais esse tipo de análise que nós fizemos você pode ainda trazer dados de outras empresas você pode trazer um volume de dados maior aqui eu trouxe um ano você pode trazer cinco anos por exemplo pra verificar qual foi o comportamento das ações dessas empresas ao longo de um período maior de tempo você pode ainda fazer outras análises utilizando o recurso de Time Intelligence pra calcular por exemplo qual foi a média do valor de fechamento até uma data específica considerando que aquela data por exemplo talvez tenha tido algum evento específico ou tenha acontecido algum tipo de modificação econômica e a partir daí dá pra cruzar uma série de dados realizar uma série de análises e continuar esse trabalho que eu iniciei aqui junto com você no mini projeto de número 6 com isso concluímos metade do treinamento eu vou trazer um checkpoint pra você agora no próximo vídeo muito obrigado e até lá tchau